Oi, oi, Luzinhas! Tudo bom com vocês? Hoje a gente vai fazer mais um vídeo daquela série. Sim, feitiços de Harry Potter, do meu zeitinho, não é mesmo? Caso sempre dá um zeitinho. Bom, pra quem aí caiu de paraquedas e não sabe do que eu tô falando, estou gravando vários videozinhos, na verdade irei gravar 10, porque são 10 feitiços que estão aqui nessa minha cumbuquinha dos caveira linda. Eu sortei um feitiço a cada uma vez por semana, né, porque tá saindo toda quarta-feira. Eu sorteio e faço uma maquiagem inspirada no feitiço que saí. Até o momento já foram sorteadas os feitiços. Alohomora, Obliviate, Lumos, e agora a gente vai descobrir qual é o quarto. Vamos ver. Chocante! Era o feitiço que eu mais tava esperando, eu acho, tirando o Lumos. O Lumos era o que eu mais queria fazer, mas eu só fiz agora, olha só. A vada que dá pra isso mesmo! Bom, pro avado eu já tenho alguma ideia de como fazer, não é tipo Obliviate que caiu aqui e eu fiquei, meu Deus, o que que eu faço? Por quê? Ele é um feitiço verde, né, meus amigos? E é um feitiço da morte, então nada mais, nada menos do que uma caveira verde. Isso aí. Eu vou dar alguma pesquisadinha aqui rapidinha em alguns, como eu posso dizer assim, algumas ideias de caveira verde pra eu poder me situar aqui e fazer. Então eu vou pesquisar e já volto. Outro detalhe, provavelmente eu já vou voltar com a pele toda preparada, com base, tudo certinho. Se você não sabe como eu faço a minha preparação de pele, eu vou deixar o link aqui em cima. Aqui em cima, na verdade, pra vocês também irem lá e não ficarem com dúvida de como eu preparo a minha pele. Mas eu já vou voltar com base, com corretivo, com a sobrancelha feita, beleza? Então esperem aí que eu já volto. Voltei luzinhas e eu tô decidindo aqui o que fazer primeiro, mas acho que a gente vai fazer os olhos. Eu decidi não fazer as sobrancelhas porque eu vou pintar elas de verde, com essas minhas dintinhas da Color Make, mas eu não vou fazer isso agora não. Vamos primeiro pro olho. Eu vou começar aqui pelo finalzinho do olho, eu quero fazer aqueles olhos, sabe? Que só é meio puxadinho. E eu vou começar com essa minha paletinha, olha só que eu comprei linda, Rainbow da Ruby Rose. E eu falei isso nos meus stories quando eu comprei, que eu comprei essa daqui e mais uma. E eu comprei essa daqui que é a Ruby. E, gente, meu sonho é ter essa coleçãozinha completa. Então são nove, faltam sete agora. E a gente vai ficar comprando aos pouquinhos. Elas estavam em promoção por 10 reais, então eu comecei essa minha coleção, mas faz tempo que eu gosto delas. Antes mesmo de eu começar a ter canal, o que é muito louco, né? Bom, enfim, vamos usar a Rainbow e eu quero usar essa corzinha aqui que é mais verdezinha no final. Vamos ver se vai dar certo. Ele é um verde bem verde, gostei? Beleza, agora esse cantinho eu vou usar só essa paleta, gente. Eu vou usar esse verdez aqui, ó, que ele é shimmer, né? Ele é brilhante. Olha esse olho, gente, com duas sombras. Eu tô impactada com esse olho. Os brilhos, assim, essas sombras que são mais brilhosas, elas ficam muito mais bonitas se você aplica com o dedo. Vai com o pincel? Vai. Mas com o dedo elas realmente dão uma acendida, show de bola. Ficou muito bonito esse olho. Meu Deus do céu. Claro que vai ter um delineadão, vai ter cílios, vai ter tudo. Mas aí essas coisas a gente vai fazendo aos pouquinhos. Bom, gente, tô impactada. Tá muito bonito. Tô impactada mesmo. Bom, então eu vou terminar aqui esse olho, eu vou passar o delineador, né? Vou passar um delineado preto e vou colocar cílios postiços e eu já volto. Vou finalizar aqui a parte de baixo. Ainda não coloquei cílios, deixei pra colocar no final mesmo aqui. Acho que é mais fácil. Voltar com a mesma sombra verde escura pra fazer embaixo. A própria verde baixo aqui, ó. Eu pego aqui do começo e ligo com o final, ó. Passar um lápis preto na linha d'água. Agora sim eu vou colocar os cílios pra gente começar realmente a fazer a caverona. Voltei. Vamos começar a fazer essa caverona, né? Bom, vou fazer aqui as partes fundinhas, né? Que deveriam ser com cortorno com essa mesma sombrinha verde escura aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Agora eu vou vir com o delineador preto e dar meio que uma pitadinha assim aqui. Pra parecer que tá mais fundo e que realmente é uma caveira. Pera aí. Aqui já vai servir pra gente fazer os dentezinhos também. Agora com um pincelzinho menor de esfumar, eu quero dar uma esfumada nesse preto, sabe? Então eu vou pegar uma sombra preta e vim meio que esfumando aqui por fora, ó. Vendo aqui, eu acho que eu vou tirar um pouquinho daqui. Eu vou cobrir com base mesmo e é isso aí. Pra desenhar os dentes mesmo, eu vou vir com essa corzinha aqui, que é dessas minhas cintas da Color Make. Eu vou passar um batonzinho primeiro, pera aí. Aquele batonzinho cor de morte que você tem aí em casa. E daí você vem desenhando a boca. E aí você vem desenhando a boca. Nariz agora, eu também vou desenhar ele verde com esse mesmo verde. Depois eu venho preenchendo. Vou preencher aqui, ó. E claro, as sobrancelhas que eu tinha falado pra vocês, que eu ia preencher com tintinha também. Agora a gente tem que selar essa tinta da Color Make com pó transduce do mesmo. Bom, gente, voltei. E está terminada a maquiagem, olha só. Tá bem assustador, mas ficou muito bonito. Eu fiquei apaixonada por esse olho, inclusive vou adotar pra vida. Olha só esse aqui. Olha esse brilho, gente. Essa paletinha da Ruby Rose é muito bonita, muito mesmo. Essas que são brilhosas, elas realmente são muito brilhosas e muito bonitas, olha. Nossa, eu fiquei apaixonada. Agora eu quero todas, de verdade. Se eu já queria antes, agora então a gente quer enlouquecidamente. Olha. Ficou bem a Vada Kedavra. Bom, eu acho que eu não falei, né? Assim, nossa, quase arranquei o cílio aqui com o cabelo. Mas a Vada Kedavra, né? Pra quem nunca assistiu os filmes de Harry Potter, que inclusive isso daí você está em falta, vá assistir porque realmente é muito bom. É o Feitiço da Morte. É um feitiço que você basicamente joga e mata as pessoas, que inclusive é um feitiço muito utilizado ali pelos vilões do filme. Então essa daqui é uma maquiagem meio vilanesca também, né? Porque é um feitiço que mata os outros, basicamente. Mas eu curti o resultado. Vou tirar várias fotinhas. Vai ter TikToks. Então, se você ainda não me segue nessas outras redes sociais, já me segue lá. É o arroba Andresa Lopes Oficial. Tanto o TikTok quanto o Instagram. Se você ainda também não está aqui inscrito nesse canal maravilhindo, já se inscreve aí embaixo, ativa o sininho pra você sempre saber quando sair vídeos novos. Lembrando que do meu jeitinho especial de Feitiço de Harry Potter está saindo toda quarta-feira. São 10 feitiços até o momento. Agora, já saíram 4, então faltam aí mais 6 feitiços. Então, fica aí atento, ativa as notificações que você sempre vai ser um dos primeiros a saber quando sair, não é mesmo? Bom, gente, compartilha esse vídeo e todos os outros vídeos aqui com todo mundo. Mas se você tiver algum amigo ou alguma amiga que seja muito Potterhead, já manda pra ela que eu tenho certeza que ela vai gostar ou ele vai gostar muito desses videozinhos. É isso, gente. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um pouquinho menos assustador, eu espero. Beijos de luz! E aí E aí E aí E aí E aí